Até 2023, o Brasil pretende ter o status de livre da vacina contra a febre afitosa O país é livre da doença, porém a vacina hoje ainda é obrigatória A retirada impacta economicamente, já que a carne de quem vacina o gado é mais barata para exportação em muitos países Em outros, como o Japão, a importação é proibida Hoje o Brasil é o principal exportador de carne, mas não é o principal captador de recursos A gente vende principalmente a países que não pagam tão bem assim Este ano, os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima Os estados do Nordeste, com exceção da Bahia e do Sergipe devem tirar totalmente a vacina contra a febre afitosa Em todo o Brasil, esse processo será feito de forma gradual, finalizando em 2021 A partir de então não se vacina mais Nós vamos ter esse período, final de 2021, o ano de 2022 todo Para fazer os estudos, para observar se não vai ter reintrodução do vírus E aí em 2023 a gente espera ter o reconhecimento pela OIE de zona livre sem vacinação Em estados como Santa Catarina, o gado já não recebe mais vacina O impacto da mudança foi tema da aula magna de medicina veterinária aqui na Univale É muito importante eles terem esse conhecimento e estarem por dentro dos planos Ou que se fala dentro do plano nacional que envolve a veterinária, que envolve o agronegócio no nosso país Para os estudantes da Univale que estarão no mercado quando a vacina for totalmente retirada É um passo importante para já estar a par da discussão É extremamente importante que a gente saiba quais são as medidas que estão sendo tomadas Principalmente em relação a febre afetosa, para o pessoal que vai trabalhar na área de grandes Para a gente ter uma melhor prospecção e ver o que a gente pode fazer Para poder controlar, para que isso não volte e que seja uma medida que vai ser adotada E que a gente não retroceda e só avança nessas questões veterinárias Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau